Olá, hoje é sexta-feira, papai de fogo, que legal, eu vou ajudar tudo, eu tenho que editar um vídeo pra hoje e ela pode, botei ela na cadeirinha, né, e botei a mantinha em cima, porque tá meio friozinho só que ela tá com uma olhinha de morder pano, ela não morde mordedor, ela não morde nada, ela só morde ou a mão ou pano, gente o que que eu faço? Ela só gosta de chupar o pano com o mordedor filha, tem brinquedinho pra isso, gente, investe um brinquedinho da ficha pra isso que é caro pra você chegar e não tomar, não brincar com o brinquedinho, filha, assim não dá não, hein, assim não dá não fazer papai mamã engartar dele pra ficar chupando um pano, tá de sacanagem ó, o médico mandou ela treinar virar, ó, vamos virar, filha, vamos virar, eu boto ela de lado assim, ó, e ela tem que se virar pra desvirar ela fica de lado, aí ela vai se virar pra ficar de bruxo, agora vira do outro lado, filha, vira do outro lado, vira de frente coisa gostosa cadê a coisa gostosa da mamãe, que já aprendeu a virar cadê? mostra pro pessoal que você sabe virar, filha ela sabe virar de barriga pra cima, agora que ela tá de teimosia, só porque eu liguei a câmera mas a gente bota ela de lado, ela já vira pro outro lado cadê o neném que gira? ó, tá fazendo força vamos! força na peruca, filha força na peruca, meu amor até que enfim chegou, né, tô precisando de ajuda o papai chegou, o papai chegou o que que foi? agora que eu filmei ela não quer virar, mas ela tava virando daqui de bruxo, ela virava de frente gostosona ai, tô cansada viemos passear no shopping depois daquela hora, Bruno resolveu as coisas, viemos passear e eu tô falando de boca cheia gente, isso aqui é um peraí bis extra, muito bom olha esse Kit Kat, delícia a Alice aqui com a cara de triste, que tá friozinho não agora nós vamos passear um pouquinho, eu quero comprar livro pra Alice Bruno vai comprar comida e eu tô aqui o que? no mamazinho a gente hoje veio no shopping Bela Vista e estamos sentado aqui no cantinho e eu tô dando mamá ainda não achei o vestido caipira pra ela mas compramos outras coisas, né, Davi? enquanto o Bruno vai comer, traz a comida dele pra comprar e come eu dou mamá e depois ele segura e eu como e eu agora vou comer o meu pra variar o vô de que? japonês o Bruno já comeu o dele, agora ele tem o meu neném o meu japonês também hum, olha que delícia que bom tô aqui de boas, comendo o meu prato e alguém tá ali o que? de boa na lagoa deitadinho no colo do papai tá se amarrando, deitadinho ali ó agora parou foi só filmar e começou a ter de chorar minha minha criança já dormiu achei esse vestidinho aqui pra ela o que deu ainda vem com uma calça vai ser o que ela vai usar amanhã na festa junina muito lindo olá, tá dando tchau filha chegamos no shopping a gente comprou pra Alice hoje esse livrinho aqui orações para garotas que é bem bonitinho, ele é bem fofinho aqui a capinha, né que a gente lê pra ela, né na feirinha de livro e compramos essa mãozinha aqui ó na americana ó, dá pra ouvir? ela já tá bizonhando, hein tá com melecones no nariz maravilhoso que dá pra ver daqui dá pra ver daqui filha vamos filmar assim pra não verem sua melequite saúde, tá? saúde amor saúde amor aí aqui a mãozinha ó porque ela tem mania de ficar chupando a mão então a gente comprou a mão artificial pra ela poder não ficar com mania de chupar dela aí aqui é um mordedor chucado ó faz barulhinho e é fofinho tem alguém aqui que já tá de olho mas é da neném e eu vou ferver agora ali, vou lavar pra poder ela brincar, tá vendo? é fácil de segurar não é tóxico e não contém fitalatos glúten não contém glúten amor não aí a... aí eu vou ferver agora pra ver se ela gosta se ela brinca se ela bota na boca se ela acha que é uma mão de verdade se, se, se falei isso enquanto assim né tá filha, dá tchau já já eu venho testar meu brinquedinho ver se vale a pena fazer a resenha dele pra vocês segurou mas solta mas gostou de botar na boca na mãozinha ó segura filha você tem que aprender a segurar ó a preguiça ó a preguiça ó tá gostando mas ela ainda não tem controle da mão dela então ela tenta botar tá tá aprendendo né mamãe vai 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 isso ó ó tá conseguindo tá segurando é a primeira vez que ela tá segurando direitinho ela mesmo tá tentando segurar ó que coisa linda mamãe caiu 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 mamãe dá de novo tira essa mão mamãe comprou uma mão pra você botar na boca e você quer botar a sua tira essa mão você tira a sua e bota a de plástico que essa aqui tá esterilizada a sua não tá não tá difícil essa vida hein Alice tá difícil essa vida de preguiçosa pronto segura estamos aqui ó na saga do brinquedinho toma filha toma brinquedinho olha ela quer aprender a pegar você não gostou? e agora depois eu vou fazer ela mimi tá então good night esse outro aqui atrás também é mordedorzinho ó esse gatinho aqui ó ai xerida olha tudo olha lá olha lá pegou gente tô segurando e chupando olha que linda só botei em cima dela ela que pegou que linda mamãe eu tô aprendendo a pegar que coisa gostosa vê se ela pega não não ela vai pegar o pano ai ai toma toma ela pegou direitinho então boa noite boa noitinha até amanhã agora ela já tá no mamazinho eita criança que gosta de um mamazinho gente eu vou ficar lendo a historinha pra ela enquanto do mamar eu leio a historinha muito bonitinho olha muito fofo vou ler agora ok